Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. A Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, também conhecida como Carta de Banju, é um instrumento internacional que promove e protege os direitos e as liberdades fundamentais no continente africano. Para discutir esse importante documento, foi realizada uma mesa redonda na Universidade de Iradentes. Os direitos humanos são direitos essenciais a todas as pessoas, independente de sexo, religião, etnia, idioma, nacionalidade ou raça. E para que estudantes pudessem entender mais sobre o sistema africano de proteção dos direitos humanos, foi realizada na Universidade de Iradentes uma mesa redonda com a presença do promotor da República de Guiné-Bissau. Primeiro diálogo transdisciplinar entre a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Iradentes. duas instituições consolidadas em seus estados e a ideia é trazer um expositor para tratar um tema referente ao mestrado de direitos humanos. As questões que tangem os direitos humanos, a proteção da dignidade humana, tendo em vista todos os acontecimentos que nós temos vivido socialmente que violam a dignidade humana, então a importância dele, ela se dá no âmbito teórico, onde as pessoas, os estudantes, os participantes podem ter informações, mas também no campo subjetivo. O diálogo faz parte de um ciclo de debates relacionados aos direitos humanos e também é transdisciplinar, porque permite a interação de professores e estudantes de diversas instituições. Um aluno de Direito, de Relações Internacionais, um mestrando, que está recebendo essas informações, ele está recebendo as informações mais atualizadas no que diz respeito à garantia dos direitos humanos. Eu acho que é uma iniciativa muito importante da UNIT trazer o professor para cá e também envolver a UFIS ou outras instituições para a gente poder promover esse debate, poder saber dessas informações de alguém que se dedica a estudar o sistema africano de proteção dos direitos humanos. Então, realmente é um privilégio. O promotor de justiça de Guiné-Bissau, Victor Ensale, também é doutorando da Universidade Federal da Bahia e essa parceria proporciona um contato direto com experiências brasileiras. Além disso, recentemente, juízes e promotores guineenses visitaram o Ministério da Cidadania e Justiça para conhecerem o modelo brasileiro de combate à corrupção. O Brasil é um país que tem vindo ajudar os países africanos da língua portuguesa no que concerne a formação em todos os domínios que podemos ver. E não só a nível da formação e nível de ensino, como a nível da saúde, etc. E, portanto, os promotores e juízes do Brasil já tinham ido à Guiné-Bissau dar uma formação. Para os estudantes, debates como esse são muito importantes, principalmente para o mestrando Igor, que analisa os direitos humanos de forma específica. Para os direitos humanos, na verdade, para a teoria dos direitos, para a teoria jurídica, de uma forma geral, tem um ponto que é muito negligenciado, que é extremamente importante, que é a multiculturalidade. Para a efetivação de direitos humanos, do ponto de vista da concretude desses direitos, é importante prezar pela universalidade. E uma das melhores formas de tentar a universalidade desses direitos é a efetivação desses direitos a partir do reconhecimento de diferenças entre os seres humanos, de diferenças entre países, entre povos, de diferenças religiosas. E a multiculturalidade é um dos pontos mais importantes disso. De 3 a 5 de maio, acontece a 12ª Jornada de Biomedicina da Universidade Tiradentes. Com o tema Biomédico, Perspectivas e Desafios, a proposta da jornada é divulgar ainda mais a profissão e seu grande leque de atuações. O evento vai acontecer no Campus Aracaju Farolândia, e está aberto para estudantes, profissionais e pesquisadores da área. Mais informações, visite o site da UNIT, www.unit.br. O The Cosday Hospital oferece uma série de serviços de medicina e estética para a comunidade em geral. São inúmeros tratamentos faciais e corporais, indicados a partir de avaliação médica e com preços acessíveis. Para mais informações, visite o site da UNIT, www.unit.br. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. www.unit.br. O UNIT Notícias fica por aqui. O UNIT Notícias fica por aqui. O UNIT Notícias fica por aqui. E aí E aí E aí